Um brinquedo que tomou conta das escolas, praças, clubes, é uma mania, quase toda criança tem nas mãos. A febre do spinner trouxe também uma preocupação. Muitos camelôs vendem o produto sem o selo do Inmetro. Volta às aulas e adivinha o que eles trouxeram na mochila? Spinner! De todas as cores, dos materiais mais variados, metal, plástico, com luzinha, com furo, com pontas, em forma de flor, de asterisco ou todo redondo. Ai, ela dá muito estresse a aula. Ah, então vocês precisam do spinner pra desestressar? Sim! Ele não faz mais que girar. Os adultos não entendem direito pra que serve, mas as crianças adoram. Só que se ele não tiver o selo do Inmetro, esse brinquedo pode não ser tão inofensivo quanto parece. O meu pai disse que tá cortando os dedos das crianças. E aí, o que ele falou? Ele me mostrou o vídeo e isso é verdadeiro. O Instituto de Pesos e Medidas tem fiscalizado a venda do spinner desde junho. Só no estado de São Paulo, mais de mil produtos foram apreendidos em 30 locais. Segundo o IPEM, há hoje 200 modelos certificados de nove marcas diferentes. Mas nas ruas, o que mais se encontra é produto irregular. Numa volta rápida, passamos por várias barracas. Os preços vão de 5 a 30 reais e os vendedores aceitam qualquer tipo de pagamento. Aceitação, crédito, crédito. A comerciante garante que o brinquedo não tem perigo. Não, não machuca não ele, ó. Quando ele é levinho, ele não machuca e você regula ele aqui, ó. Segundo o superintendente do IPEM, o spinner deve ser recomendado para crianças com mais de 6 anos. Por exemplo, esse brinquedo aqui, uma criança pequenininha, ela pode enfiar o dedo aqui. E sem querer ficar com o dedinho preso. Este aqui, ele aqui, ele tem algumas arestas aqui que podem machucar o dedinho da criança. Ele pode cortar. Nas ruas, nós encontramos esse spinner aqui, um pouco diferente dos outros. Ele não é arredondado, ele tem essas pontas, é pontiagudo. Qual que é o perigo de um brinquedo desse aqui? Ele não só é perigoso para criança pequena, como até para uma criança maior. Porque hoje eles fazem uns malabarismos, eles jogam para cima, eles brincam com isso aí. De repente pode cair, cair no olho de uma criança. Eu vou fazer o perigo de uma criança.